Alô, alô appearzinha, chama o juannya que basta mais do que elas na Ei, ei, polícia, mafac consuma é uma delícia, delícia Faça o no-vang, 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 no-vang Faça o no-vang, 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 no-vang Então não vem roubar minha bicha, minha bicha, minha bicha O cara conhece Ei, polícia, papacom é uma delícia Com os olhos vermelhinhos, olha a polícia Ei, ei, passa de raponha, põe, põe, põe Vai do alto, levanta, vai, levanta a mão Caralho Ei, capa a não, me pôe, põe, 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 põe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL